Acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava Tua falta imensa dor E eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz E eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz Acreditar 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 Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar Acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava Com a falta E a saudade lhe entregava E a saudade lhe entregava Com a saudade lhe entregava Acreditar, acreditar, eu não vou recomeçar, jamais, a vida foi bem em frente, você simplesmente não viu que ficou, atrás, a vida foi bem em frente, você simplesmente não viu que ficou, atrás, a vida foi bem em frente, você simplesmente não viu que ficou, Ainda resta um pouco de esperança, apesar das desavenças, afinal, não sou criança, Pra que deixar acontecer E lamentar o desabou De sermos mais um caso de amor Ainda resta, ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o desabou De sermos mais um caso de amor Mais um caso como existem tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, o coração não tem idade Mais um caso como existem tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, o coração não tem idade Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer Poder e lamentar o desabou De sermos mais um caso de amor Eu vou Mais um caso como existem tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, o coração não tem idade E vai Tala-tala-tala Tala-tala-tala Um amigo meu queria Ter a glória apressada Esqueceu que o tempo tem Lugar em hora marcada Chegou no lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sentado em pé Cansou, finalmente aprendeu mais Tempo eürü, tempo arara O tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Mil exemplos tem o mundo, sobre o tempo minha gente O amor do dia a dia, na saudade e no batente Veja a fruta que é madura, por processos não normais Não tem a cor, nem o cheiro, nem o sabor das naturais Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Um amigo meu queria ter a glória apressada Esqueceu que o tempo tem lugar e hora marcada Chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás Esperou sentado em pé, cansou, finalmente aprendeu mais Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Chegou no lugar 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 Todo Menino Por cima do mar, da ilusão, eu naveguei, só em vão, não encontrei o amor que eu sonhei, nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. A vida que eu sonhei, no tempo que eu era só, nada mais do que menino, menino pensando só, no reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Por cima do mar, da ilusão, eu naveguei, só em vão, não encontrei o amor que eu sonhei, nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo Menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Lá, 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 lá. Sinto abalada a minha calma, embriagada a minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste pedaço de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste pedaço de paixão. Jamais pensei em minha vida, sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia, eu vi esta fantasia vestida de obsessão? Larará, a ti confesso que me apaixonei, será uma maldição, não sei. Sinto abalada a minha calma, embriagada a minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste pedaço de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste pedaço de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste pedaço de paixão. Marara, a ti confesso que me apaixonei, será uma maldição, não sei. Vai, vai, vai... Brilhando um imenso cenário Num turbilhão de luz, de luz Surge a imagem daquela Que meu samba trampou hoje A estrela vai brilhando Mil paetes salpicando O chão de poesia A vedete principal No subúrbio da central Foi a pioneira E um trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Que cantou madureira Mesmo com o palco apagado Aponteosa é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu Brilhando um imenso cenário No brilhando um imenso cenário Que luz surge a imagem daquela Que meu samba trampou hoje Pega essa reina Na boca A estrela vai brilhando Esse é pra curtir E o paete salpicando O chão de poesia A abertete principal No subúrbio da central Foi a pioneira E um trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Que cantou madureira Mesmo com o palco apagado A aboteosa é o infinito Continua a estrela Continua a estrela Brilhando no céu E Como é que é? Que cantou madureira Com o trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Me encantou madureira Me encantou madureira Me encantou madureira Tem 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 Que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã Porque Se hoje há tempo demais Diz Tem Que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã Porque Se hoje há tempo demais Talvez amanhã Eu não possa voltar Ou quem sabe Você mesma Não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro Hoje é a primeira vez Vamos Mergulhar no mundo de prazer Eu tenho Mil declarações de amor Pra você Amanhã 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 Eu quero é sentir saudade E poder dizer Poder dizer que hoje amei de verdade Meu amor Amanhã Eu quero é sentir saudade E poder dizer Poder dizer que hoje amei de verdade Tem 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 Que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã Porque Se hoje há tempo demais Se hoje há tempo demais Que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã Porque Se hoje há tempo demais Se hoje há tempo demais Talvez amanhã Eu não possa voltar Ou quem sabe Você mesma Não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro Hoje é a primeira vez Vamos Mergulhar no mundo de prazer Eu tenho Mil declarações de amor Pra você Amanhã Eu quero é sentir saudade E poder dizer Poder dizer Que hoje amei de verdade Amanhã Eu quero é sentir saudade E poder dizer Poder dizer Que hoje amei de verdade Amanhã Eu quero é sentir saudade E poder dizer E poder dizer Poder dizer Que hoje amei de verdade Amanhã Eu quero é sentir saudade Amanhã Eu quero é sentir saudade Com uma criança Como uma criança qualquer Que vem ao mundo Vem depois de mim Eu 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 Não Eu não condeno o que ela fez Só condeno a mim mesmo Por ter me enganado outra vez Eu não Não Meu Deus do céu Eu não podia enganar Eu fiz o papel de um garotinho Eu fiz o papel de um garotinho Quando arranjo Quando arranjo a primeira namorada Na ingenuidade Acredita em tudo Porque do amor Não entende nada Esqueci que um dia Machuquei meu coração E levei muito tempo pra curar Tempo pra curar E fui tornar Molha meus olhos Coisa que eu luto Há muito tempo Pra enxugar Não Meu Deus do céu Eu não podia enganar-me assim Como uma criança qualquer Que veio ao mundo Vem depois de mim Eu Eu Não condeno o que ela fez Eu não Só condeno a mim mesmo Por ter me enganado outra vez Eu não Não Meu Deus do céu Eu não podia enganar-me assim Como uma criança qualquer Que veio ao mundo Vem depois de mim Eu Eu Não Perdurar No peito meu Ninguém jamais Choração A quem não sabe o preço Será Tá malandro nenhum Bota defeito Quero ter alguém Eu 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 Sejo malandro Eu 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 Preciso de uma Preciso de uma companheira Que me Eu 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 Preciso de uma Eu 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 O que é que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Esta vida é um jogo E cada um um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de ninguém Mas quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de ninguém Pra você me censurar Tem que censurar Adão Preferiu viver com Eva Não quis paraíso não E o mundo então seguiu No mesmo dia pasão Todo homem hoje em dia Tem alguém no coração Mas o que é que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Esta vida é um jogo E cada um um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de ninguém Mas quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de ninguém Nos caminhos percorridos Nos caminhos percorridos Encontrei desilusões Encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres Maltratando corações Nem assim eu desisti Fui em frente Fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta Das mulheres que beijam Mas o que é que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Esta vida é um jogo Esta vida é um jogo E cada um um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de ninguém Mas quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de ninguém Nos caminhos percorridos Encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres Maltratando corações Nem assim eu desisti Fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta Das mulheres que beijam Mas o que é que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Esta vida é um jogo E cada um um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de carinho É festa de reis É festa de reis É festa de reis O que é que não gosta de carinho Sou, 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 minha madrinha Mestre de tesoura Eu vou pra festa É festa de reis É festa de reis Vou pra rapinha É festa de reis É festa de reis Simbora, rapaz É festa de reis É festa de reis É festa de reis É festa de reis Minha madrinha, sozou Peste e tesoura, eu vou pra festa Tá aqui, parei, sozou, sozou Cortando em ouro Sozou, sozou, minha madrinha Peste e tesoura, eu vou pra festa Toma a vida, sozou Cortando em ouro Vitandeiro, leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga, macacada Que a boia tá empesada E o pagode fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Chocolate, tu avisa pra crioula Que carregue na cebola E no queijo parmesão Vitandeiro, Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Mas que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga, macacada Que a boia tá empesada E o pagode fica vão E o pagode fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Chocolate, tu avisa pra crioula E carregue na cebola E no queijo parmesão E não se esqueça De avisar pra neguistela Que o pessoal da pavela Vai dançar partido alto Vai ter pagode Até o dia amanhecer E os versos de improviso Serão em homenagem a você Vitandeiro Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Mas que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga, macacada E a boia tá empesada E o pagode fica vão O pagode fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Beleza Chocolate, tu avisa pra crioula E carregue na cebola E no queijo parmesão Vitandeiro Vitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão E que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga, macacada Que a boia tá empesada E o pagode fica vão Já falei pra você que fica vão Chega só trinta litros de uca Pra fechar a butuca Desses negros beberrão Seu salate Tua rita pra crioula E carregue na cebola E no queijo parmesão Existência E carregue na cebola E no queijo parmesão E no queijo parmesão Me carregue na cebola Me carregue na cebola Me carregue na cebola Quanto tempo esperando Meu amor afrontando Pra você me enfeitei Me vesti de pureza Pois eu tinha certeza Que seria seu rei De você fiz meu samba Nas madrugadas cantei Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu samba calado Não quer mais cantar Quanto tempo esperando Meu amor afrontando Pra você me enfeitei Pra você me enfeitei Peito cheio de alegria Peito cheio de alegria Com você na poesia Com você na poesia Se conquistar Coração derrotado O meu samba calado O meu samba calado Não quer mais cantar Amei demais Amei demais De você chegar De você chegar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Vamos nós! Eu vou me abandonar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Obra da fatalidade Um acontecimento na vida real Pois o homem que é homem não chora A mulher vai embora Isso é natural Essa mulher não me ama Essa mulher não me adora Quando ela me vê no samba Não sei porque que ela chora Isso não são horas Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Eu falei pra você Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Naquelas flores se encontram A liberdade da sorte Uma se encontra na vida A outra se encontra na morte A alegria na beira d'água Chora a terra em que nasceu Eu também tenho chorado Pelo amor foi meu Isso não são horas Isso não são horas De você chegar Vamos lá meu povo! Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Eu falei pra você Eu falei pra você Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Santo Antônio pequenino É um santo sabedão Pedi uma cabrocha pra mim Ele mandou uma porção A mulher para ser minha Tem que ser namoradinha Comi pão com banana em casa Isso não são horas Isso não são horas Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Já estou cansado de penar Isso não são horas Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou me abandonar Liberdade Desfrutei Conheci quando na minha mocidade A ternura de um amor Sem falsidade Confiante sempre na felicidade Eu cantava, sentia Tudo o que sonhei Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim Da ilusão Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim Da ilusão E agora Nessa recordação Existe uma lição Que vive em mim Tudo que é feliz Não tem direito A eternidade Porque sempre Chega a vez De entrar em cena A saudade Das sombras Dessa desilusão Um gesto de perdão Que eu não fiz O remorso traz Aquela triste melodia Que me faz Infeliz Que me faz O remorso traz Aquela triste melodia Que me faz Infeliz Liberdade 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 Mas depois Mas depois surpreendeu Minha solidão Foi o fim Foi o fim Da ilusão E agora Dessa recordação Dessa recordação Existe uma lição Que vive em mim Tudo que é feliz Não tem direito A eternidade Porque sempre Chega a vez Entrar em cena A saudade Das sombras Dessa desilusão Um gesto de perdão Que eu não fiz O remorso traz Aquela triste melodia Que me faz Infeliz O remorso traz Aquela triste melodia Que me faz Infeliz Liberdade O remorso traz Aquela triste melodia Que me faz Infeliz O remorso traz Aquela triste melodia O que me faz infeliz Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar a nora pela Só pra chatear O nome que não era o dela Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô Pra chatear Na na favela Mas vou morar na lava perto dela Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Só pra chatear Só pra chatear Com a gola amarela Com a gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear, só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô pra chatear lá na favela Mas vou morar na lava perto dela Saibam todos vocês o amor que eu tinha por ela acabou Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou E enganou com maldade, sem ter piedade A quem lhe nutria a grande adoração Isso não basta de ingratidão Se amanhã reclamar da sorte Pedir a Deus a morte ou coisa assim Não sei o que vocês irão falar de mim Irão chamar-me de covarde e até de cruel Mas tem a consciência que desempenhei o meu papel Desde o carinho até o afeto nada me faltou Não sei por que razão ela me enganou Deixando-me tristônio nessa amargura A pera da loucura impronando ao criador Para alifrar-me desta triste desventura Que me causou a traição desse amor Saibam vocês, saibam todos vocês O amor que eu tinha por ela acabou Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou E enganou com maldade, sem ter piedade A quem lhe nutria a grande adoração Isso não basta de ingratidão Se amanhã reclamar da sorte Pedir a Deus a morte ou coisa assim Não sei o que vocês irão falar de mim Irão chamar-me de covarde e até de cruel Mas tem a consciência que desempenhei o meu papel Desde o carinho até o afeto nada lhe faltou Não sei por que razão ela me enganou Deixando-me tristônio nessa amargura A pera da loucura impronando ao criador Para alifrar-me dessa triste desventura Que me causou a traição desse amor Para alifrar-me dessa triste desventura Que me causou a traição desse amor Sim, vai e diz Diz assim Diz assim Que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já não tem mais fim Vai e diz Diz assim Diz assim Como sou Infeliz No meu descaminho Diz que estou sozinho E sem saber de mim Diz que eu estive por pouco Diz a ela Diz a ela que estou louco Para perdoar Que seja lá Como for Por amor Por favor É para ela Voltar Sim Sim Vai e diz Diz assim Diz assim Que eu voltei Que eu vivi Que eu caí Que eu não sei Eu só sei Que cansei Enfim Dos meus desencontros Corre e diz A ela Que eu entrego os pontos Que eu morri Diz assim Que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já tem mais fim Deu 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 Cré Deu